E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer aqui Metroid Samus Returns. Estou aqui com o Arthur, fala aí. Sou eu, eu sou o Arthur, grande Arthur, Arthur, Arthur. Estamos trazendo aqui Metroid Samus Returns. Como é que você disse agora? Mas tudo bem. É um remake, né? É bom falar isso. É um remake do 2 de Game Boy. É muito bonito, gostoso, legal e divertido. Então vamos começar aqui. Beleza, vamos começando. Espero que vocês gostem. Façam aí o que estão mostrando para fazer, para que a gente possa trazer vídeos como esse. Isso aí, vamos lá. Os piratas espaciais roubaram um Metroid. A Mother M, Mother Brain, está lá. Oh, eu amo o Brain. Ela morreu para a Samus. A Samus foi atrás de caçar todos os Metroid. E é isso. Eu sou bom de resumir a história. É, o resumo é esse aí mesmo. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha só. Olha só, 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 olha só. Chega! Tá bom, chega. Olha só, é muito olha só, rapaz. Acho que esse é o espaço mais colorido que eu já vi. Olha, na vizinha, rapaz, tá vendo aí? É bonito. Tá bacana. Eu acho que em jogo é mais bonito que em foto, na verdade. Com certeza. Eu acho que como o estilo dele é mais tipo plataforma 2D, ele fica mais bonitinho, realmente. Uhum. Aqui. Olha o que show. Agora eu edito vídeos ao vivo. Exatamente. Olha que legal. E aí que 9 gigante no super, super pequenininho assim. Vai tirar eu e Y, né? É, normalmente é, velho. Opa, tem alguma coisa, sai daqui. Clica no X também, a luz é o X. Aí, só foi. Foi, agora foi. Aí, ó. Aí que você mira livremente, ó. Olha, quebrou. Aperta aquele botão e mira pra cima, assim. Aham. Olha que legal, rapaz. Olha o bacana. É, mas a precisão também tá uma beleza, né? É, depende muito da pessoa, na verdade. Tu? Aí, ó. Nesse jogo segurando em beiradas, que nem no Fusion. É. É uma grande revolução de jogo. Sai daqui, sai daqui. Não tem muito bicho. Ah, sua vida tá ali embaixo. Você tá em 90... Ah, tá. Tá bom, tá bom. Excelente. Nossa, o que é isso, rapaz? É cada bicho doido, viu? É, vamos vir pra aqui. É por aqui mesmo, né? Agora lá foi. E aquele ataque que você deu antes é um pairing. Se alguém te atacar bem na hora, você revida. É difícil, hein? Nossa, mas que dificuldade é essa? E eu não sei se é falta de precis... Ah, agora vai. Eu acho que é falta de habilidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Peraí, vou dar um pulo aí. Agora foi. Aí. Esse garoto é muito esperto. Agora foi. Show. Aí, ó. Entra aí. E eu não reconheço esse lugar, na verdade. Aí. Tem muita coisa nova aí. Não sei se ele vai voltar. Vamos. Sai daqui a parada. Ah, esquece que eu disse. Não tá mais não. Tá com um míssel nesse daí. Ih, vai morrer em 55 já. Pô, louco, mas já? Ih, fica esperto. Sai, ó. Ha, ha, ha. Não, pra cá não tem nada. Ih, um homem morto. Ih, rapaz. Agora fiquei com medo aí. Nossa, tá igualzinho o Dread, rapaz. Olá, é o Dread 1. O Dread é o Dread 2. Show. Ah, ele te explica isso aqui. Ah, eu me sotou. Mil milhão de anos depois. Não, aqui não é. Não, não. Em cima. Ah, agora aqui. Era isso. Aí, meu Deus. Duas horas. Espera aqui. Ai, ai. Ah, não deu. Vamos. Aí foi. Ih, tem mais um aqui. Socorro. Aquele bicho ali não serve não, hein. Pelo de Deus, não. Foi. Rapaz, mas vai gastar missus também, que é uma beleza, né? Ah, isso é bom. Não, missus você pega e vai matando o bichinho, então não tem problema. Errei. Mas o contra-ataque, cara. Foi. Aí, cadê? Eu não acredito que eu fiz isso. Contra-ataque? Acho que dá pra fazer contra-ataque no ar, não dá? Aí, boa. Isso que eu tava falando. É, agora foi. Agora foi, né? É, é, é. Conte isso. Tempo de erração também. Nossa, mas tá muito ruim pra mim. Parece um slideshow, viu. Eu posso contar quantos prêmios tem. Socorro. Ah. Não, ela virou um peto. E morreu. Ah, voltando do começo? Não. Bom, é aquele caminho mesmo. Aquele caminho tá certo. Não, é só ir reta. Você que morreu. É, você também. Então. E eu lá tenho culpa? Ah, você tem... E eu lá tenho culpa pra morrer? Tá bom. Tá vendo aqui? Aí, já tá meio esperto. Uh. Tô vendo isso aí, ó. Míssel. Um lugar secreto. Não, acho que é só cair lá e de volta no começo. Aí, tem problema. Não é que tem um segredinho? É verdade. Vamos lá. Vamos lá ver. Segredinho? Um grande segredinho. Um grande segredinho. Um grande segredinho. O maior segredinho dos games. Você tá subindo isso daí só no wall jump? Ah, faz sim. Mais fácil. E eu fiz tudo aquele trabalho. Ah, mas só bicho feio também, né? Podia ter uns bichos mais bonitos. Metroid assim mesmo. Só tem bicho feio. Acho que o próprio Metroid é mais bonitinho disso. Então. Ah, não. De novo. Que bicho feio, velho. Achei essa boca. Foi. Aí, eu disse antes. Você morreu aí? É, foi. Foi. Não, um pouquinho mais pra baixo que eu morri. Uhum. Ok. No caso, a Samus morreu, né? Aham. Você tá viva. Pera aí. Será que não dá pra mirar? Dá pra mirar lá embaixo, assim. Ah, vai tá muito difícil. Se quiser acertar é outra coisa. É. Exatamente. Mira. Tu. Feio. Tu. Podia sair aquele press. Ah, saiu. Ó. Aí sim. Nossa, esse cara é muito pro player. Olha lá o que. Sai daqui, bicho feio. Eu acho que dá pra fazer a mesma coisa com um bichinho roxo. Socorro, socorro. Esse bicho aí, mano. Ah, socorro. Faltou o reflexo. Só ir correndo, assim, se for bom de desviar. É. E agora? Virar no chão. Aí, ó. Rapaz. Aí, nossa. É muito bom, mano. Que isso. Tu jogou antes, né? Fala a verdade. Não. Até nessa parte eu não cheguei. Que que é isso? Que daí é o quê? Ah, pra recarregar a vida. E ali atrás. Ah, tem coisinha aqui, ó. Ah, precisa de bolinha. Ah, precisa de bolinha. Ah, por quê? Morphing ball, perdão. Morphing ball. Isso aqui tem que quebrar com um... Isso aí é com um míssel. Aí, você já tá sabendo. É. Quem joga Metroid Prime sabe como é, né? Ah, o Prime? Ih, rapaz. Faz tempo que eu não jogo, hein? Não tem a versão de DS, hein? Dá pra nós ver, hein? Existe Metroid Prime DS? É claro. Você não sabia, rapaz? Não. É louco. É um do jogo mais bonito do DS. Como que é? Ele é a primeira pessoa mesmo? É, a primeira pessoa. Morphing ball, a ti querida. Yeah! A ti querida. Não, eu vou conseguir ler bacana daqui. Take on Morphing. Ah, lembro. Eu acho que é o A. Não. Ah, pega lá um... Que ah, o que? Não, você tem que destruir isso aí com o míssel. E aí, barabinho, barabinho. Ah, dá pra destruir normal? Eu acho que era pra atingir o que ele. Ah! Oh, Maga! Ixi, agora... Ei, rapaz! Ih, rapaz! Daí parece um Pokémon, não sei o que é isso. Sai, sai, sai. Olha só. Já segura o míssel aí. Ei, 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 ei. Aí, ó. Era só isso, basicamente, né? Não, faz assim, faz assim. E não, ainda vem pro outro lado pra poder pegar. Ah, deixa pra lá. Ah, já é isso. E não vai acumular mesmo? É. O que é isso aqui? Eu acho que é o save. Tomara. É o save. Aê! Aham! Só entra aí dentro. Só a cumba. Aí, ó. Olha isso, já pegou o jeito, já. Ah, ainda bem? Já fico feliz. Mas o botão tá divertido, isso que eu não gosto. Mas é que tem chefe aí? Eu não lembro. Chefe? Eu acho que já é, hein? Por que que já deu um save, tipo, nessa hora, especificamente, né? Só parece um... Ah, não é chefe, não. É um PNGzão aquilo ali, tenho certeza. É uma tumba aquilo. Por que parece tanto o Egito isso daí? Não, pulão. Eu não vou tocar nessa água roxa. Água roxa. É, aprendi com jogos que tudo que é colorido é meio questionável, assim. Sim. Pode ser meio mortal. Yeah! Me ceou. Já tamo aprendendo. Carregado, tiro carregado. Ah, tiro carregado. Ah, não tem tiro carregado. Olha que novidade. Bacana. Aí você vira a bolinha e pula. Ué, agora foi. Não, você conseguiu. Aí. Só não conseguia fazer aquele movimento, tipo, de grudar na parede, na outra. Não, preciso de espaço. Ah, você vai pegar o tiro carregado agora. Oh, que beleza. Oh, yes. Nossa, mas quanta gente morta, rapaz. Você tem que ser sorrax. É isso aqui, rapaz. Será que é ali, né? É, pra pegar paradas. Pega ali. Só dele. É, só. Morfim. Morro. Fui engolido. Scampus. Ah, pra ver passar a secreta. Que demais. Que pressão, não é pressão. Ah, então, que nem o Prime. Olha aí. Ah, não, de ali, ó. Mostra que é quebrável. Tudo bem que tá meio óbvio, né? É. Então, pulei. Aí. Foi aí, ó. Nossa, chegamos com tudo também. Usou Scampus em todas as salas. Chegamos. Bom. Ih, olha aqui. Viu que está ali nesse jogo? Sim, sim. Gostei desse que era assim, rapaz. É difícil você ver isso no 310, assim. Não sei se eu vou pelo outro lado, ou por esse lado. Esquerra e direita. Direita. Tem mais pressura. É. Dá na mesma. Vamos subir aqui. Isso daí é de carregar vida, eu acho. Isso. Já estava cheia. Uh. E aí, agora você usa o Scampus. Ah, não deu. Tempo. Ih. Rapaz, mas tá difícil, hein? Você não sabia, não? Vem aqui, Fih. Agora foi. Aí, ó. Já tô trocando os botão de novo. Ele não vira automaticamente quando... Acho que não. Que isso? Ah, precisa do tiro nuclear, não precisa? É, eu acho que é isso mesmo. Tem que ir pra baixo. De olho, já. Não tô confiando nessa água aí. Bom. Nossa, água aí pode ir. É a minha colorida. É a minha colorida, é. Vem aqui. Vem, Tom. Uh. Nem sei o que eu fiz, mas tudo bem. Nossa, mas esse jogo deve falar maior de 14 anos, não é? Só contar com a morte. Exatamente. Salvar, acho bom. Acho que agora vai ser um chefe, quer ver? Não tô duvidando, hein? Véi. Agora foi. Chegamos. Ah, já teve historinha, vai ter coisa. Ah, um metroid. Que isso? Aqui vai ter que usar missão, né? Obviamente, né? Então? Credo! Socorro, socorro. Não, 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 não. Opa, voltei. O que aconteceu? Meu Deus, pichu. Ele veio atacando aqui. Vem, vem, vem. Pichu veio, velho. Fazer um... Ah, meu Deus. Tá, meu Deus, hein, Ceph? Tá, meu Deus. Tenta atirando na barriga dele, não tem? Ah, eu lembro disso. Ele vai ter que dar parry. Aí, ó. Taca a missão, taca a missão. Ó. Aí, ó. Show e bola. E ele fica marrom. Ele... É, eu puli no missão. Aí vai escurecendo ele. E tome. Mas já? Veio. É só isso. Acho que foi mais fácil do que outros inimigos, hein? Eu acho que o Metroid, na forma normal, é mais perigoso que isso aí. É? É, você já jogou contra o Metroid nos clássicos? Clássico eu nunca joguei, por incrível que pareça. E tá, mas é perigoso, hein, só de início. Daí aumenta a vida. Oba! EnergyTech. E isso aí, de novo? Ó, tem alguma coisa que passa aí. É um segredão aí. Segredão. Cadê? Yeah! Oh, yeah! Bom, não sei se continua reto pra cima ou não. Vai, vai. Yeah! Aí, rapaz. Eu só preciso ver quando que vai acabar, porque eu vou ter que sair, rapaz. Ah, sim, 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 beleza. Tá rapidinho. Só achei aí um conteúdo bacana pra encerrar. Que que é isso? Shard Bean? Ah, agora você pode carregar o tiro. Oba! Aí. Bean? Eu falei bean, tipo de feijão? Feijão? É o feijão carregado. Zion! Agora virou bomba nuclear, rapaz. Se você pular com o tiro carregado, você vira e fica invencível, eu acho. Só esperar adivinha. Ele tá indo pro outro lado, né? Aí! Aí! Porra em cima dele com o tiro carregado. Será? Não, você mata ele. Não, mas você tem que pular rodando. De acordo com os outros jogos, assim. Ah, tá bom, sim. Ah, você tá voltando lá. Lembra aquela porta que não tava funcionando? Não tava aberta? Sabe aqui. Sabe que bicho, feio. Não, o bicho é feio mesmo, hein? Coitado. Trocando os botões, peraí. Agora foi! Aí, ó. Rapaz. Esse daí você tem que apertar com o tiro carregado. Carregou? Foi. Aí, ó. Perfeito. Eu acho que você deu a volta, entendeu? Acho que sim. Não sei. Aí, não. Você deu a volta, ó. Ó, no mapinha lá. Foi. Puxa. Nem vi que você tirando. Bom, continua por cima aqui. Então, vamos voltar pra cá, então. Só vamos fazer o último, daí... Eu acho que aqui é o último. Aí, ó. O último que eu digo é... Você entendeu o que eu digo é o último? Não, só que isso aqui. Acho que é só que chega aqui. Isso. Só o que eu desço. Alguma coisa. Esse canhão em formato de pendrive funciona em tudo. Ó, um DNA. Uau. Ele mexeu um pouquinho. É. E nada aconteceu. Ah, tá bom. Fazer o quê, né? Ah, secou a água? Hum, é interessante. Interessante. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E faça o que tá mostrando o que fazer pra que a gente possa trazer vídeos como eles. É isso aí. Falou e tchau. 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 Uhul. Tchau. 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 Tchau.